Isso, porque aí todo mundo fica falando, até minha avó treinava esse time aí e dava resultado. Com todo respeito a nossa avó, que talvez são mais inteligentes que alguns técnicos, sabe? Bom, o que eu já gosto do São Paulo é a maneira entusiasmada e enérgica dele na beira do gramado. Eu me identifico com isso. Fala nação, saudações rubro-negras, bora pra mais um vídeo do canal. E nesse vídeo vamos falar sobre o nosso ex-capitão, o Diego Ribas. Ontem participou do Charla Podcast e ele respondeu, falou sobre as diferenças entre São Paulo e Jorge Jesus. Então assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vou deixar o link na descrição do Charla Podcast como créditos de direitos autorais, beleza? Bora lá. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra galera. A gente ouve muito aqui, ah não, os técnicos do Flamengo, posicional ou não posicional, né? Aí me corri se eu estiver errado. Isso nasceu com a chegada do Domi, lembra? É. Só que todo mundo, entre todos que fazem posicionar, não foi o primeiro que foi o Domi que fez. É, porque a galera, ah não, Jorge Jesus. Aí começou a galera a entender que o Jorge Jesus não jogava dessa forma. Sim. E que não quer dizer que você joga ofensivo, que todo mundo joga igual. Então eu queria que você explicasse a diferença do que faz o Jorge Jesus pro que faz o Sampaoli e outros técnicos que jogam nessa estratégia. Certo. Bom, o Jorge já começa que ele gosta muito de jogar no 4-4-2, né? O Sampaoli gosta da linha de 5, alterna muito de acordo com o que ele vai se transformando dentro de campo. O Jorge também se transforma, né? Ele sai do 4-4-2, o zagueiro, o volante entra no meio do zagueiro, então abriu, os laterais sobem bastante. Então isso acontece. Mas o principal, talvez, dessa diferença do Jorge Jesus é essa linha de 4 que ele coloca, dois jogadores na frente. A forma como ele conseguiu usar o Gabi e o Bruno Henrique nessa função é uma coisa, assim, extraordinária. Porque eu não acredito que o Sampaoli pretenda fazer isso nesse primeiro momento. A verdade é que tem muitas opções, né? Então cabe ao treinador também. O Flamengo, pra mim, é o melhor elenco do Brasil. Hoje não é a melhor equipe, mas é o melhor elenco. Então ele consegue transformar e se reinventar como treinador também. O Jorge teve situações que ele fez aqui que ele nunca tinha feito, né? Colocar um segundo volante talvez mais ofensivo. A forma como ele encaixou o Gabi e o Pedro junto. Ele talvez tinha um jogador mais de referência normalmente nos outros times que ele passou. Aqui ele pegou dois de mobilidade e conseguiu encaixar muito bem. Então eu vejo esses dois jogadores que jogavam com o Jorge, que ficava lá. Não é muito o que o Sampaoli pretende. Ele pretende mais um jogo de profundidade, pelo que eu vi, né? Com o Marinho, já colocou o Marinho logo titular. Colocou o Ayrton lá do outro lado, pra ser um jogo bem agudo. E a linha de quatro do Jorge, né? A linha de quatro dele defensiva era muito alta. O Sampaoli também gosta, eu vi. Só que é cedo pra dizer se vai realmente manter aquilo e se vai fazer de uma forma precisa. Porque não é fácil fazer isso. Você tem que estar muito sintonizado, porque senão você pode sofrer uma bola nas costas da zaga e o cara sair cara a cara. Até o Jorge acertar, a gente vai lembrar do jogo do Bahia, né? Jesus, né? Ele era a estreia do Felipe, se não me engano, no jogo do Bahia, né? Estreia do Felipe. A correria de Gilberto, né? Lá atrás, né? E, cara... Estreia do Felipe. Mas espetacular, assim, explicar pra galera essas diferenças, né? Porque a gente fica muito... A galera que é leiga e tal, fica muito na parada, não. O cara é ofensivo ou é defensivo, né? O cara prepara o time reativo ou prepara o time pra ter a bola. E não é só isso, né? Pelo simples fato, às vezes, de botar um três zagueiros, a galera amassa assim. E aí fica... Iiii, o jogo três zagueiros e tudo... O Flamengo só é polêmico. Mas isso não quer dizer que vai ser defensivo. Muito pelo contrário. Mas até aproveitando que o Catarina entrou nesse assunto, que é uma coisa que a gente fica de fora observando. E, assim, eu tenho algumas opiniões, né? Mas eu ouvi de você que é o cara que tava até ontem no front, né? Questão de estilo. A gente falou de dois estilos aqui, do Jorge Jesus e do Sampaoli. Essa questão de estilo de treinador, quando chega num grupo, aí é muito questão de afinidade, bater... De forma que o treinador vai apresentar aquele conteúdo. Por que nesse período que a gente pegar... Se a gente pegar de Jorge pra Jorge, É do Jesus... Aí pega o Abel, né? Começou com o Abel. Pra cá, você teve vários estilos diferentes. Teve um momento auge maravilhoso com o Jorge Jesus. Depois ficou aquela tentativa, vamos dizer, tentativa e erro, e aí troca e tudo mais. Com vários estilos, né? O que que você entende que foi primordial pra os estilos que não deram certo não terem encaixado? Por exemplo? É, eu gosto sempre de dividir a responsabilidade. Sempre que eu tive lá no Flamengo, eu fazia questão de falar nós, a responsabilidade é nossa, como jogador, treinador, diretoria. Nós estamos errando nesse momento, por isso que não temos o resultado desejado. Mas a minha opinião é que o treinador é peça fundamental. Ele é mais que 50%. Na minha opinião, 60%, dependendo do time, 70%. Na minha opinião. Tem gente que não concorda, tudo bem. Mas ele implementar, ele saber usar as peças que tem. Porque você pode ter um elenco repleto de estrelas, excelentes jogadores. Eu já vivi isso na Juventus. Eu já vivi isso no Atlético de Madrid, quando era um treinador, né? O Manzano, espanhol. Nós estávamos aí eliminados pra time da segunda divisão na Copa do Rei. Aí chega o Simeone. Transformou, final de Champions League, campeão espanhol, campeão da Europa League, com o mesmo time. Exatamente os mesmos jogadores. Então, pra mim, o treinador faz toda a diferença. Precisa ter um extremo conhecimento técnico? Não. Se tiver uma boa gestão de grupo, já vai ser o suficiente pra ele deixar o terreno pronto, pra esses jogadores terem confiança pra desempenhar. Mas até aí é responsabilidade do treinador. Então, eu acho que o que aconteceu no Flamengo, quando aconteceu, tem muito mérito do treinador. Chegou o Jorge Jesus, nem todos nós concordávamos com o que ele queria fazer naquele momento, se sentia incomodado. Um outro jogador teve que mudar de posição. Eu fui um deles, tive que jogar mais com o segundo volante ali, com uma função defensiva mais exigente. Mas, no fundo, o que o jogador quer, ele quer jogar e vencer. É isso que o jogador quer. Se conseguir isso. Quer alguém que fale pra ele, o caminho é esse aqui, você tem que fazer. Vai dar resultado, é assim que nós vamos jogar. Clareza naquilo que tá passando. O jogador vai e faz, cara feio ou não, ele faz, dá resultado, ele fala, é maravilha, esse aqui é o caminho, tô me sentindo bem, vou jogar, estamos ganhando. Então, quando isso não aconteceu, tem muita responsabilidade também do treinador. Pode ter dos jogadores e ter uma parcela? Sempre tem. Mas é porque não conseguiu, de alguma forma, implementar, convencer e dar resultado. É isso. Não tem esse negócio de, às vezes, o pessoal falava, pô, mas o time tá incomodado, que agora vai ter que mudar de sistema, tem que jogar em outra posição, aí tem jogador que não quer, fica fazendo corpo mole. É difícil treinar esse elenco do Flamengo, quando você ouviu isso, assim. Nunca, pelo contrário, é fácil. É assim, em termos de caráter e pessoas, fácil. Difícil, porque você vai chegar lá, tua cobrança vai ser, você tem o melhor elenco, você tem que dar resultado. Pô, isso é difícil, porque aí todo mundo fica falando, ah, até minha avó treinava esse time aí, dava resultado. Com todo respeito, a nossa avó, que talvez são mais inteligentes que alguns técnicos. Sábias, né? Algo me diz que a minha avó não daria certo treinando o Flamengo. Você entendeu? Mas aí, começa a desmerecer o trabalho do treinador. E não é, nós estamos, já vimos em outros clubes, no próprio Flamengo, momentos de dificuldade, que vê o quê? Pode ter, os jogadores estão ali, mas se não souber usar, não vai dar resultado. Então, o que aconteceu, foi isso, os treinadores que conseguiu implementar, convencer, dar resultado, tiveram, colheram os frutos, os que não conseguiram. Agora, o elenco do Flamengo, o caráter dos jogadores, é excelente. Eu sou em relação ao trabalho do Sampaoli, cara. O que você pode falar para a torcida do Flamengo? E você ainda tem esse plus, vamos dizer assim, como comentarista, ter o contato com os caras, seus colegas de trabalho. O que o torcedor rubro-negro pode esperar do Sampaoli, daqui para frente, do time do Flamengo? O que ele quer construir no Flamengo? Bom, o que eu já gosto do Sampaoli é a maneira entusiasmada e enérgica dele na beira do gramado. Eu me identifico com isso. Eu respeito outros estilos também, mas eu gosto de treinador que vive, que vive. Eu trabalhei com o Simeone, por exemplo, que é um cara que tem, o Jorge Jesus tem esse estilo também, e eu gosto disso. Eu acho que isso transmite para os jogadores uma energia, uma paixão, né? É muito bom. Tudo a ver com o Benjão também. Depois, na questão estratégica, na questão estratégica, é um futebol ofensivo, agressivo, posicional, né? Que ele quer basicamente gerar superioridade, né? Nos setores do campo, mas sempre com uma alternativa, né? Esse último jogo, por exemplo, nós vimos Ayrton bem aberto, o Marinho bem aberto também. Isso espaça a linha adversária e te deixa também sempre uma opção do outro lado. Você está na direita aqui, mas o Ayrton está sempre aberto lá na esquerda. Atraiu todo mundo, você vai para lá. E outra situação que isso cria também, que o Flamengo não aproveitou tanto nesse jogo, mas é espaçar a linha defensiva com o Marinho, Pedro Central, né? Nesse jogo, e Ayrton aberto. Os dois volantes, meias, tem muita oportunidade de infiltrar a Vidal de um lado e Gerson do outro. Fazendo isso no tempo certo, e aí eu acho que foi o primeiro jogo, né? Aquele que eu fiz, e assim, eles podem melhorar, mas fazendo isso no tempo certo, é muito difícil de marcar, com o Santos, quando nós jogamos Flamengo e Santos uma vez na Vila, nós tivemos muita dificuldade, porque eles faziam isso no tempo certo, então não tinha como, porque ele atacava o espaço, e se aquele que atacou o espaço não recebia alguém que ocupava a posição, ele criava espaço para alguém receber. Então, é basicamente isso, assim, que o São Paulo vai esperar, a defesa dele sempre também, a forma de defender agressiva, a referência da bola, não do jogador. Então, é o tipo de estratégia que ele vai adotar e que tem tudo para dar certo. É isso, nação, vou deixar o link na descrição do Charla Podcast, como créditos de direitos autorais, é muito bom ouvir o Diego Ribas, o cara é inteligente, entende muito de futebol, e ele abordou alguns temas ali que entendedores entenderão, enfim, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, e dá uma força lá, beleza? Até a próxima, saudações rubro-negras.